A Bíblia diz que Jó declara, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E Jó declara essas palavras porque os olhos de Jó contemplam algo acontecer. Porque os olhos de Jó contemplam as coisas mudarem. Porque os olhos de Jó veem a ação de Deus dentro daquela situação. Sabe o que Deus manda falar para o teu coração? Que algo vai acontecer. Algo que você nem está mais esperando. Enquanto Jó não estava mais esperando que nada acontecesse. Um de repente de Deus muda a situação. De repente Jó vê as coisas voltarem ao normal. De repente Jó contempla a situação mudar. De repente os olhos de Jó veem o mover de Deus na vida dele. E Deus manda falar para o teu coração que os teus olhos vão contemplar o mover dele. Dentro dessa situação a qual você está vivendo. Eu não sei o que está te trazendo tanta angústia. Eu não sei o que está te trazendo tanta aflição. Mas Deus te trouxe aqui no dia de hoje para te dizer que algo vai acontecer. Toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Não tenha dúvidas. Essa palavra é para você. Algo vai acontecer. Nada vai continuar dessa forma. A situação de Jó mudou. Não ficou daquele jeito. Não continuou daquela forma. Mudou. Se transformou. Algo aconteceu. Então aquieta o teu coração. Porque dentro de um cenário. De tristeza. De angústia. Dentro de um cenário onde tudo deu errado. Dentro de um cenário onde nada está acontecendo. É onde eu vou trabalhar. Diz o Senhor. Eu vejo o Senhor. Chegando. Dentro de um cenário. Para resolver. Para mudar a situação. Então descansa o teu coração. Aquieta essa ansiedade. Porque no dia de hoje. Deus traz resposta para o teu coração. Porque no dia de hoje. Deus quer que você entenda. Que Ele vai mudar. A situação. Que algo vai acontecer. Dentro desse processo que você está vivendo. É resposta. É confirmação. Toma posse dessa palavra. E declara. Deus vai mudar. A minha situação. Deus vai mudar. A minha situação. Deus tem.